Vamos agora a entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Oscar Vilhena Vieira, diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e ex-diretor executivo do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime. Nós vamos conversar, é claro, sobre esse aumento da criminalidade, hoje mais visível nos presídios. Mas eu acho que essa questão da segurança nos presídios não está desligada da questão da segurança de toda a sociedade brasileira, não é? De forma alguma, Gamberini, nós tivemos um crescimento muito grande da criminalidade nos últimos 10 anos, por exemplo. Hoje nós temos, no ano passado, 61 mil homicídios. Nas últimas duas décadas, mais de um milhão de pessoas morreram vítimas de homicídios. E, sem dúvida nenhuma, isso está ligado a uma dinâmica, ao meu ver, profundamente equivocada da política carcerária, da política de prisional. O Brasil prende mal e prende muito. Por que ele prende mal? Porque ele não consegue discernir entre quem é realmente perigoso e quem não é. Hoje, grande parte dos presos são presos que entraram por crimes contra o patrimônio, roubo e furto. E, depois, um aumento muito grande nos últimos anos daqueles que entram por tráfico, mas, na realidade, não são traficantes. São mulas, são aqueles jovens, especialmente, no caso das mulheres, é mais de 60%. E por tráfico? Por tráfico. Então, aí eles entram num sistema prisional que é o quê? Que hoje é dominado. Também há pesquisas indicando que mais de 70% do sistema penitenciário brasileiro é dominado pelas facções criminosas. Então, quando você entra lá, ou você adere a uma das facções, ou você morre. É uma condição de sobrevivência. Então, na realidade, o que me parece é que a gente tem uma situação muito paradoxal, onde o Estado se torna sócio do crime. Porque ele recruta, a garotada vai para dentro do sistema, lá ela piora e, quando sai, aumenta a criminalidade. Agora, por que nós chegamos a isso? Onde é que está o erro inicial? Olha, são vários erros, né? Quer dizer, o crime é um negócio complicado e ele é multifacetado. Há várias razões. A desigualdade, a questão da faixa etária de um país afeta a criminalidade, são múltiplos os fatores, né? O desemprego afeta a criminalidade. Agora, eu acho que existem uma série de componentes, quer dizer, estruturais, a desigualdade e o tráfico. Quer dizer, o modo como a droga se inseriu na economia das comunidades brasileiras, isso é brutal. Agora, o problema, ao meu ver, é que a nossa ferramenta fundamental para lidar com o crime, ou seja, o nosso sistema criminal, polícia, Ministério Público, Judiciário e sistema penitenciário, eles estão hoje muito mais impulsionando a criminalidade, por essa lógica que eu falei, porque eles estão, imagina, 720 mil pessoas estão presas, só para você ter uma ideia, isso custa 2.400 reais por mês, por preso, né? E a grande maioria daqueles que saem voltam a delinquir. Então, nós criamos como se fosse uma turbina. Nós colocamos lá e eles são lançados para o crime e mais perigosos do que entraram. Eu já vi comparações do índice de reincidência de detentos brasileiros comparado a índices de países desenvolvidos. É absurdo o índice brasileiro, porque as prisões servem para formar melhores criminosos. Isso, porque uma coisa é a seguinte, há aquela ideia de preso bom é preso preso, aquela velha bandido bom é bandido morto, etc. Quanto pior o sistema prisional, quanto mais superlotado, mais difícil vai ser a ressocialização. Para que a gente tenha uma ideia, a reincidência, que é isso que você está falando, o número de pessoas que voltam a delinquir é entre 50% e 70%. É altíssimo. É altíssimo. Então, a gente está fazendo um investimento, está gastando dinheiro para que as pessoas saiam. É pior do que isso, porque saem piores do que entraram. Saem ligadas às facções criminosas. Então, eu acho que nós temos aí uma campanha eleitoral, onde, sem dúvida nenhuma, os presidentes da República que nunca quiseram entrar nessa questão, sempre falaram, esse é um problema dos Estados. Hoje, não. Hoje, tem que ter clareza de que esse é um problema do Estado Nacional. É um problema da integridade do Estado brasileiro. Pois é, e o que a gente vê são as instâncias administrativas, político-administrativas, jogando a peteca para o outro. Então, o governador diz que é culpa da União, a União diz que o Estado tem que prestar o serviço. Como é que você vê esse embrólio? São todos culpados, são todos responsáveis, cada um tem uma parcela de responsabilidade. Mas eu tendo a concordar que a União se absteve durante essas últimas três décadas. Ela transferiu para os Estados quase que a responsabilidade total sobre o problema da segurança pública. E é muito difícil para alguns governadores. Pensa um governador que tem lá 100 mil presos sob sua custódia. Ele tem dificuldade de mexer com aquilo, por quê? Porque se há uma rebelião, ele depende da polícia. Então, ele não pode fazer reforma na polícia, ele não pode desagradar a polícia, ele não pode modernizar a polícia. Se ele precisar, a polícia não age a seu favor. Então, os governadores, em alguma medida, são reféns da polícia e são reféns daqueles que estão presos no sistema penitenciário. Então, é uma situação paradoxal. E o governo federal é que tem que criar as condições para essas reformas. Eu acho que o importantíssimo, na próxima rodada, nos próximos quatro anos, é que nós criemos uma Força Nacional de Segurança realmente habilitada para interferir nos Estados. Não precisa mais chamar o Exército, porque o Exército não sabe fazer policiamento. O Exército não é para isso. Não é para isso, né? E, com isso, dá a segurança de que os governadores podem, em si, fazer reformas e que, caso haja um desagrado por parte do sistema penitenciário, da polícia, o governo federal irá dar o respaldo necessário para que ele possa levar adiante as suas reformas. A gente sempre ouve falar que o Brasil tem metade das vagas no sistema prisional do que condenados. Ou seja, existe sempre superlotação. Qual é a melhor saída? Diminuir a demanda ou aumentar a oferta de vagas? É importante isso que você está falando, né? Hoje nós temos exatamente isso, metade das vagas do que o número de presos. Os países que mais têm presos, que são a China, os Estados Unidos, depois o Brasil, depois a Rússia, os três outros estão reduzindo o número de presos. Os Estados Unidos estão fazendo uma política consistente para reduzir, porque ele entende essa matemática. Quanto mais eu ponho, pior sai. Então o melhor a fazer é selecionar quem você põe. E as penas alternativas, as pessoas acham que isso é bobagem, mas é muito melhor você pegar uma pessoa, colocá-la para trabalhar para a comunidade e ela não entrar no sistema penitenciário. Existe um número também sobre isso, nos Estados que estão aplicando, custa mais ou menos R$ 170 o acompanhamento mensal de uma pena. Contra R$ 2,4 no sistema prisional. Exatamente isso. E a reincidência? A reincidência de menos de 20% contra 70% do outro lado. Então, veja, não há como se justificar que determinadas pessoas sejam presas. É evidente que ninguém é contra a prisão de quem coloca em risco a comunidade, daquele que é o homicida, o estuprador, sem dúvida nenhuma. Mas uma pessoa que cometeu um delito, que seja um delito leve, não deveria ser presa. É um mau negócio para a população. Tá bem. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer conversar. Eu é que agradeço.